Salve, salve, amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o segundo episódio de Samurai Pizza Cats ou Kiatu Nendem T&D, que é o nome em japonês, né? Quem quiser dar uma olhada no jogo, é sempre bom... Lembrando que eu fiz... Eu peguei o arquivo de tradução dele lá na ROM Hacking e apliquei na ROM, tá? Porque eu tinha até ele traduzido aqui, só que a tradução incompleta Então bugava muito a tradução Então eu nem trouxe... Esse jogo eu já tinha jogado há muito tempo, eu já tava com vontade de trazer ele Eu só não trouxe por esse fator, por causa da tradução que tava muito zoada, tá ligado? Aí agora eu achei essa tradução que ficou perfeitinha lá da ROM Hacking E apliquei e ficou bacana Eu recomendo pra quem quiser dar uma olhada, é um jogo de plataforma muito bacana Então bora pra fase 3 aqui Sem mais delongas Lembrando pra galera aí que esteja chegando aí nova, né? Meus grupos lá no WhatsApp, no Face ou no Discord Cúpula da Corneta, os links todos na descrição, tá? Eu tô fazendo lives tanto aqui no YouTube quanto lá na The Live, tá? Então quem quiser seguir lá o canal lá na The Live Onde eu foco as lives... Assim, não que eu foco as lives lá, na verdade eu faço lives aqui no YouTube Também Alguns jogos de repente podem dar algum problema aqui no YouTube Aí eu vou mandar pra lá Apesar que eu tô dando uma ênfase mais pra fazer na The Live, tá? Então quem quiser seguir já segue a gente na The Live lá, dá uma moral Que ajuda pra caramba, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal pra tá recebendo aí as séries, né? Lembrando a galera também que eu tenho participação lá na Elision Guides Eu tô fazendo lá Eu acho que pro momento eu devo estar fazendo outra... Eu tô gravando, né? Porque tá lançando lá o Bud Spencer até nesse rio Mas provavelmente já acabou Já tá tendo outro projeto lá Eu nem chuto qual que é Porque eu tenho algumas... Algumas ideias pra fazer projeto lá Provavelmente eu já gravei E já tá lá postado, né? Já tá até... Acho que até saiu já Mas enfim, dá uma conferida na Elision Guides Que é bem bacana Tanto o meu trabalho como a da galera que tá comigo lá Beleza? Agora vamos com a Pururum A Pururum eu acho legal Porque se você ataca Ela faz dois golpes, tá vendo? Ainda que eu acho que a Tarou Um pouquinho melhor Porque o ataque dele é mais... É mais... Mais no centro Mais no meio, né? O ataque dela é mais alto Então dependendo do inimigo pode dar ruim A gente ataca até os projéteis dos inimigos também Beleza Beleza Que maldito Ele me acertou ainda Beleza 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 Mietro Que ele voa Tá segurando o botão de pulo Ele voa Tá? Ele alcança locais altos Então muita gente vai precisar dele A partir de agora, né? Que o jogo mostra que a gente não ia ter jeito de passar sem ele Aqui a gente tem dois caminhos Ali pra direita e aqui pra cima Eu vou subir Quase me tiram um life esse malditinho Vamos usar aqui o botão Pra ele chegar no coração aqui Beleza Aqui a gente tem que ir com um certo cuidado Esse guiso Ele aumenta a ajuda ali, tá? Beleza A gente vai com o Mietorú Pra ele poder voar, né? Tipo, outro ponto que a gente não ia ter como passar sem ele A gente já tá chegando aqui no chefe já Bora enfrentar Lembrando que eu tô fazendo duas fases pro vídeo, né? Provavelmente a última a gente vai fazer só ela no último vídeo Porque ela é um pouquinho maior A gente vai deixar ela por último, né? Aqui a gente vai enfrentar o porquinho Bate nele quando ele vem pra baixo Ele vai vir aqui soltar os ajudantes dele em cima da gente Derrota os ajudantes E dá um ataque nele, ó Ele vai passar pra lá, ele solta um E já vem pro outro lado aqui, ó E quando ele toma o golpe, ele solta dois Chefe, os jogos desse jogo aqui são bem tranquilos, cara É um joguinho bem tranquilo pra jogar Às vezes você quer jogar um negocinho mais calmo, de boa É um ótimo jogo aí Pra quem tem filho pequeno, que gosta de jogar, né? Ver a molecada ver a gente jogar Quer jogar também Esse aqui já é um ótimo jogo pra molecada jogar junto aí com os pais Beleza Mais um chefe aí exterminado Outra vitória em nome da justiça, amigo Sempre o vilão fica muito bravo e bate nos seus comparsas Beleza, bora pra fase 4 Eu nem mostrei Dá pra você escolher as fases, tá? Depois na próxima sessão de fases dá pra mostrar No próximo vídeo eu mostro pra vocês Mas entre a segunda, terceira e a quarta Daria pra escolher qual você quer ir primeiro, tá? Assim Nenhuma é muito difícil a ponto de que Ah, vou nascer Eu tô fazendo a ordem Mas dá pra você ir qualquer fase que você quiser Essa princesa aí tá entediada Vai fugir do castelo e dá problema pra gente, né? Como sempre Mezão aqui, eu vou com Yataro agora Muito bacana Os cenários do jogo são bem bonitos Mas, cara Esse jogo aqui é da Tecmon, né, mano? A Tecmon, ela Ela tem um capricho Ela tinha um capricho Até hoje ela tem um bom capricho com os jogos dela, né? A Tecmon é uma empresa que eu gosto muito, cara Aqui vamos usar o Riknoshin, né? Estoura aqui as pedras Eu acho que as pedras não tem nada de item Então não precisa sair estourando todas, não Ó, meu filho, ó É, ele acaba voltando Porque o respawn desse jogo aqui é cruelzinho, carazinho, viu? Olha lá, Megaman Vamos esperar um pouquinho pra lá A gente Cai na plataforma pra poder acertar ele aqui Beleza? Isso aqui dá pra cair, gente Ó, te afunda aqui Caramba, né? Ainda bem que tem um coração ali que enche tudo Eu acabo não usando, tá, gente? Mas se vocês quiserem, quando for jogar Usa o Neki, porque o Neki já... Olha, os itens voltam também, cara, que bom Usa o Neki porque o Neki já voa mais... Aquele inimigo ali é sujo, mano Nem vou voltar pra enfrentar ele Pra cá tem uns itens aqui, ó Mais uma evolução de Nympo Essa inimiga aqui, ó Sempre vem perto dela Que ela vai soltar ali pra onde você tá passando Aí você consegue passar por baixo dos tiros dela Belezinha Beleza, bora enfrentar o chefe Beleza, bora enfrentar ele aqui Que é esse espantalhozinho aí Costumo prender ele aqui no canto E atacar ele aqui, ó Só vou desviando do ataque dele E já era É bem facinho, bem calmo De boa Bom, mas o que eu queria mostrar pra vocês hoje Gera isso, espero que você tenha gostado Se você tá curtindo aí o jogo, a escolha Comenta aí, deixa aí o que você achou do jogo Se você procurou jogar, conhecer ele Dá um toque aí pra gente Que a gente troca uma ideia pelos comentários Quem quiser participar dos grupos Cúpula da Corneta lá no Facebook, no WhatsApp ou no Discord Vai ser muito bem-vindo, tá? Tá sempre na descrição dos vídeos E lembre-se das lives Lá na The Live, beleza? Ou aqui no YouTube também Porque eu não tô deixando o YouTube de lado Na questão das lives também não, tá? Muito obrigado a todos E até o próximo episódio de Samurai Pizza Cats Ou Kiatu Ninden Tiondi Fui E até o próximo episódio de